AI! OU! Let's go! Se inscreve! Deixa um like aqui no vídeo Que eu vou trazer mais conteúdo parecido com esse Ou até sobre esse jogo Vamos lá pular aqui o modo história E logo pro tutorial Pra vocês verem como é a pegada do jogo Tem uma pegada meio RPG, dragão E o melhor de tudo, você pode jogar com um dedo só, velho Tá ligado? Bem simples, prático e leve Beleza? Aqui é o tutorial, você já pode andar com o personagem, ó Segurando a tela, ele defende Deslizando, ele corre, ó É um tutorial bem simples pra jogar com um dedo só mesmo O polegar, por exemplo E tem que destruir primeiro essas geleias Pra liberar os portais, estilo um hack slash, tá ligado? Esse é só o começo, calma aí que tem Inimigos enormes, velho E você pode jogar simultaneamente com outras pessoas também Liberamos, galera, com essa esmeralda aqui A gente libera a passagem, ó Chega lá na esmeralda Libera a passagem Liberando a passagem, você já vai pra outro local Vocês podem ver que tá chovendo aqui Tem essas apresentações com vetania O jogo é bem feito mesmo no RPG, galera Olha o dragão vindo, moleque Olha o dragão vindo, velho E a gente já pode se esquivar Se esconder atrás da pedra aqui, ó O dragão cospe fogo Destruiu a pedra, beleza Vamos tentar golpear pelo rabo Golpear pelo rabo Calma aí Solta o meu poder aqui agora no dragão Toma, cachorro Já chegou pessoas pra me ajudar aqui também Vamos bater Começar a soltar o cachorro aqui Caramba Você viu que eu girei bem na hora, velho Todo mundo batendo no dragão aqui Ele veio com o rabo agora Você viu que tem gente arqueiro ali Gente com magia e gente com espada, né? Lembrando que esse é só tutorial, galera Então é padrão, né? E aí começa o jogo Dragon Project Jogaço mesmo, velho O que a gente pode customizar Nosso personagem masculino ou feminino Vamos no masculino aqui Botar a face Vou botar tipo Essa aqui com barba Vou botar ele moreno também O cabelo Vou deixar isso aqui, galera Botar o cabelo o quê? Botar aqui Verde mesmo Bota essa voz intensa O nome dele vai ser Limousinho, galera Porque tem cabelo de limo Verde, né? A gente já tá aqui, galera No menu Que é tipo uma cidadezinha A gente vai fazer logo O tutorial da Pamela aqui Pra ir liberando a cidade, galera A gente tem que ficar matando uns monstros Com outras pessoas também online aqui, ó Aqui não são boots, velho Esse penne A galera falando hello ali em cima Chato, ó Não são boots Mata alguns desses aqui só Pegando também, claro As joias Completamos o tutorial Vamos na missão Podemos forjar também Nossas armaduras, galera Fazer uma fusão com ela E ficar mais forte Vocês vão ver agora A gente vai ganhando isso aí Nos baús Que a gente vai destruir nos monstros, entendeu? Esses itens pra poder fazer Forjar armaduras Ó lá É muito legal a animação Ok Vamos agora equipar ela, né? Tem uma defensiva maior ela E podemos voltar lá Pra o menu inicial da cidade Beleza? Ganhamos uma moeda Porque jogamos no primeiro dia, né? Recompensas diárias E aqui você tem uma certa Liberdade, galera Pra andar Por onde você quiser, certo? Certa liberdade aqui pra andar Conversar com outras pessoas Tá ligado? Pode vir pra lá Pode vir pra cá Checando o mapa Vamos pra cá E temos que liberar essa esmeralda Libera essa esmeralda como? Matando Esses bichinhos aqui São bem fáceis no começo, né? Aqui, pega o baú Não esquece nunca do baú E cada bichinho que a gente mata Libera uma Um poderzinho Esse balinha vermelha Lá pra esmeralda, ó E a gente vai também subindo de level, né? Óbvio Liberou Já posso ir pra lá E aí vou chegar em outro local do mapa Nesse meio caminho, galera Encontramos outro gigantão, né? Pode ser que tenha outras pessoas Também online comigo aqui Pra ajudar a matar Ou pode ser que seja só eu sozinho Beleza Ah, e tem outras pessoas, ó Vamos ver quem bate mais nele Nossa, eu fiquei tonto já, velho Solta logo o poder nele Vamos ver Vamos bater Que quem bater mais vai ganhar mais recompensa Nossa, tô tonto Tô tonto, velho O cara passou por cima de mim, velho Destruiu o primeiro, né? Vou dar um ok aqui, ó E aí a gente vai ver agora quem bateu mais nele Subir de level Todo mundo que lutou Só tinha eu e outro, na verdade, né? Às vezes vem quatro pessoas, cinco pessoas Limousinho Bateu mais Bateu praticamente tudo num cara O Sachi quase não bateu ninguém Eu posso seguir ele, ó Se quiser Você pode fazer isso com seus amigos também E vamos proceder aqui Então a gente continua aqui a história Liberando o mapa E também encontrando inimigos grandes Cada local do mapa tem um bioma diferente Então, galera, pode ter também inimigos diferentes Esse bioma aqui tem vacas, ó Búfalos, na verdade, né? Tem biomas que tem sapo Cada bioma vai ter uma coisa diferente Que vai ser mais difícil de matar também E você vai encontrando inimigos maiores Bom, galera, esse foi o jogo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe de gostar aqui embaixo Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Mostre para seus amigos Se você é novo no canal Clique em inscrever-se E clique no sininhozinho da notificação Para não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui no canal Beleza? É isso Um beijo, um queijo Fique com Deus E falou Bá, bá E aí E aí E aí E aí